Música Oi gente, o destino é mais uma aventura, eu vou começar mais um vlogão pra vocês Dessa vez a gente tá indo pra outra região, a gente acabou de passar a minha fronteira da campanha com a Pônia O roteiro de hoje é Alberto Belo e Mateira, lá naquela cidade onde foi gravado as cenas do filme A Paixão de Cristo Então a gente tá indo pra lá, a pessoa que dorme, olha aqui a Sofinha, a Carol dorme E a cola que tá aí na frente, também tá descansando Pra vocês terem uma ideia, a gente saiu de casa, era 4 horas da manhã, já são o que? Já amanheceu, são 6 horas da manhã Essa região, essa parte cheia de agricultura, de plantações, de tripa Eu quase não dormi, eu não freguei o olho Eu não consigo dormir Eu não consigo dormir Eu não consigo dormir Bom, a gente já chegou na cidade de Andria Que no mar, que no mar, se aproxima mais do mar Lá no final tem o mar azulzinho A gente já passou pela parte que se concentra maior, a plantação de uvas e olivas Essa região aqui é muito exportada por toda a Itália e pra fora, tudo da Itália também O óleo de oliva, o azeite e vinhos O sol já tá ali bem em cima, já são mais de 7 horas, são 7 horas Ainda falta ainda a metade do caminho Mais do que um inseto e alguns, 100, falta 100 quilômetros E aí, o ônibus? E aí, o ônibus e o Adriático E aí, o ônibus e o Adriático A gente passou pela cadeia de serra, montanhas pequenas, que se chama Alpenini, que são pequenos alpes, vamos dizer assim, pequenas montanhas. A gente atravessou lá para chegar aqui nessa região da Bulha e a gente pretende conhecer um pouco, aliás, a gente vai fazer três regiões e uma viagem só de carro. Bom gente, chegamos aqui na cidadezinha, muito legal, olha, as casas são assim, o nome dessa cidade se chama Albero Belo. Olha aqui, o teto das casinhas, vou mostrar aqui para vocês. O teto das casas é assim ó, muito engraçado. Essas casinhas se chamam Trulli, ou Trullo. Olha aí, ali a chaminé. E é muito bonita a arquitetura. Assim, meu estilo grega, muito branquinho. Aliás, os colonizadores dessa região aqui da Bulha, dessa região da Itália, foram realmente os gregos. Eu disse que as casinhas aqui parecem as casinhas dos Smurf. Né, Kaline? Uhum. Tá se sentindo o quê? Esmofetes? Esmofetes. Ai, gente. Olha ali. E tem turistas lá em toda parte. Quer dizer, nesse assim, quando chega o verão, a Itália é invadida pelos turistas. É engraçado o teto. Por que eles fazem o teto assim, hein? É nisso que tá só, aliás, tu tem que ver. É, eu vou ler a história bem direitinho. E vou anotar aqui embaixo para vocês, porque eu preciso estudar. Como é que tá aqui? Bem, como é que é essa? Muito bonito, ó. É uma cidade muito diferente no mundo, ó. É uma cidade muito diferente no mundo, ó. Bom gente, saindo da região da Pulha e entrando na Basilicata Dá pra perceber a mudança na vegetação, é mais seca, parecido com o semiáreo do nordestino Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Estamos na Basilicata Estamos na Basilicata Aeee Uhuuu Aqui é uma feira Aqui já entrado É Entriamo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Era bello, não deve ter uma petição com a Cifre com a Cifre Uma coisa de Cifre Não deve ter um telefone, não sei se ela é luta Não pericona, né? É, prova a veder a Cifre É, prova a veder a Cifre Uuuu Que... Faz bastante calor Vou te dar até cena aqui Vamos por aqui? A cidade de Matera A cidade que foi gravado o filme do Mel Gibson É... A Paixão de Cristo E a gente vai ver onde foi feita a cena, porque... É muito quente A cidade é de pedra Não tem árvores Não tem E o chão escorrega Essas pedras escorregam Tá aqui, aí, direito no chão Ora De bunda no chão De bunda no chão Vixe Maria Meu filho, isso aqui vai tudo no chão Na sombrança está bom Mas debaixo do sol quente Muito quente Tem um gatinho aqui Aqui é uma panorâmica de um lado De um lado da cidade Vegetação quase a gente não vê Não tem vegetação A cidade É mesmo Pedra E muito quente Aqui tem um rio Que passa entre as montanhas Ali tem gente visitando Foi onde gravou a crucificação de Jesus Cristo No filme Paixão de Cristo De Mel Gibson E não manda essa gruta Manda essa gruta aí Manda essa gruta aí Muitos turistas Muitos turistas Não, mas já está terminando Depois daqui a gente vai embora 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 Brava querida Certo garota Certo garota Oi gente Do mar Adriático Olha aqui onde eu estou Eu estou aqui no mar Tirreno Aqui em Salerno Olha aqui A gente veio passear Deixa eu colocar aqui a mão Porque o sol está Queimando E a gente veio aqui Para encontrar o amigo do Nicola Eles fizeram Produziram Um álbum Com música Eles são músicos Com música Junto Eu vou deixar aqui embaixo O link do álbum Com as músicas E com O CD Vou deixar aqui O CD deles E Muito legal A surpresa Porque o Nicola Não esperava Que o CD Média Estivesse pronto E o O Vicenço Fez uma cópia Do CD Para ele ver Em primeira mão Eu estou um pouco cansada Preguenta Suada Mas está valendo Porque a viagem Foi ótima A gente percorreu Nessa viagem 700 Mais de 700 km Até aqui em Salerno E a gente vai percorrer Mais ainda Alguns Até chegar Até em casa E É isso Estou suada Cansada Mas ó Feliz Se fosse para percorrer Ainda mais quilômetros Conhecendo cidade Conhecendo cultura Conhecendo gente Eu ainda ia querer E é isso Sim Sim A gente vai passar aqui Que a gente vai tomar alguma coisa Para estar junto Para estar junto Conversar E é isso Seja É isso É isso Foi muito bom É isso É isso É isso É isso É isso É isso O que é isso? Mais um pouco! Ou esse depois? Antes, zero 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 E agora por um vídeo! Oi! Tchau cari amici, sim e lontani!